todo dia tem que falar, todo dia tem que falar e essa amiga é o Rodrigo precisa dar beijo? precisa não, tem que abrir? Jô, vem prestar atenção aqui eu sei o que é, vou adivinhar, porque eu sou bom nesse trem é um jogo de cueca lá da Sportarex ele tem um palo ainda não, vou tirar foto não para tirar foto, é assim no presente para aí, para não vou tirar foto não eu queria filmar também você não vai filmar nada não você tá vivo você já te apanha também senão vai estragar assim na câmera Marinho vai ter a sua foto Pindula aqui, filma na marinha, filma na bandeira, ó. Dessa vez deu certo. Atrás de você, filma aqui, ó. Já nem abriu o presente ainda. Eu já sei quem é. Quem quer saber? Eu sei, é bombom. Bombom. Eu pensei que era um jogo de cueca. Tá precisando. Tá precisando de cueca, então, hein. Vai mostrar o teu negócio? Da Bélgica. Vai mostrar? Nós queremos, nós queremos. Então não vai querer o seu, viu? Todos é querendo. Todos é caixa de bombom. Seu caixa de bombom diferente. Agora é você, Rodrigo. Eu ia te enganar. Rodrigo, é você. Ei, ele revela quem? E o dinheiro? Ele tem que revelar. Agora é você, Rodrigo. Pois é, ele revela o nome que era. Espera aí. Aí a pessoa vai lá e pega o presente. É, olha. Ah, sim. Eu não quero bebê, não, gente. Mas é qualquer um pegar aí? É. Eu também saio. É qualquer prazer, gente. É, Cristiano. É, Cristiano. Eu saí. Eu tô me filmando ali, a bêbada ali começando. Ih, não, Cristiano. Tô aí com você. O Cristiano com essa cabeça é isso, né? O que é isso? Cristiano já vier? É, Cristiano. O que deu outro nome antes dele? Marinha do Cristiano. Marinha do Cristiano vai dar um presente. Marinha do Cristiano vai dar um presente. Eu dobrei. Marinha do Cristiano é brincadeira. Eu tenho que dar, tia. Você não pode dar mesmo. A gente espalha aí. Ela pode espalhar no botão. Por que vamos escolher? Boca do mundo. Boca do mundo. Boca do mundo. Você tá na bosta, viu? A gente não sabe quem escolher. A gente escolhe ele. Não, eu vou escolher. Ih, Rodrigo. Ela que escolheu o seu. Dançou. Eu já fui pra gente. Ah, pode ser esse aqui também, viu? Diferente. Você tirou o da florinha? Comprida. Agora eu vou colocar esse aqui na frente. Comprido. Ok. Não sei por quem. E morre. Para tudo. Para tudo. Não te importa mais. Para tudo. Eu ia comprido em bole. E morre. E morre. Ah! O presente da Maria. Ah! Qual show? Eu comprei. Eu comprei. E se desculpa a cabeça, você virou pra lá. E agora quem faz o que aí? Agora Maria vai falar que ela saiu. Cê acha que já sai com ela mesmo? Não saiu, quem é? Ela é doido. Pode revelar o seu. Quem? Quem? É, pode abrir o seu. Eu já sei o que eu quero. Deixa eu adivinhar. Eu vou pegar o grande e o churrasco. Ei, chocolate! Rodrigo, essa comida é bem maior, viu? Essa comida é diferente do churrasco. É pecado. Eu tenho chance de trocar ainda, Fih. Regrama mesmo? É, quantas gramas tem hoje? 300? Mandei mais. Eu tenho chance ainda de... Calma, né, Maria? Eu não gostei do meu não, eu quero o seu. Eu também gostei do meu. Eu vou pegar o meu. Eu vou falar primeiro. Já gostei do meu e pronto. Meu amigo secreto ele levanta 5 horas da manhã todos os dias. 5? Não, acho que é 4, 3, não sei. Eu trabalho de madrugada. Eeeeeee! Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee